Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Que Deus te abençoe e te guarde no dia lindo que ele fez Deixo para você aqui o versículo do dia, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 Anota aí Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade Essa é a proposta de Cristo Foi para a liberdade que Cristo vos libertou Deus nos liberta de nós mesmos Nos liberta do pecado Nos liberta de toda a prisão da nossa consciência Tudo aquilo que nos limita diante de Deus O Evangelho, o Espírito, a Palavra de Deus é poderosa para te libertar Receba aí a palavra do dia de hoje Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre igreja e sem preconceito Será que você conhece alguma igreja que tem preconceito? Será que existe preconceito dentro da igreja? Existe acepção de pessoas dentro da igreja? Vamos debater um pouquinho sobre isso Se existe, por que existe E como que isso deve acabar Se existe e se não existe Que maravilha também Vamos lá então para participar do programa de hoje Convido ele que é bacharel em teologia Pós-graduado em teologia da Missão Integral Escritor e pastor da Igreja Batista Ágape Meu amigo Renan Fernandes Bem-vindo, Antenados na Geral Obrigado, Pablo Uma alegria muito grande estar de volta Fazia tempo que eu não vinha, né? Mas estamos aqui mais uma vez E cara, cada vez que eu venho aqui Você está mais pastoral Eu estou assim Quando você falava ali Eu quase levantei a mão e aceitei Jesus de novo Obrigado por essa palavra Que bom, né? É assim que acontece, né? É a graça do Senhor Vai nos capacitando Maravilha Muito bom ter você aqui, Renan Para participar com a gente também Aqui ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia Flávio França Bem-vindo, Antenados na Geral Obrigado, Pablo Muito bom estar aqui de novo Estar com os irmãos E olha, eu faço minhas, tuas palavras, sabe? Ele estava aqui falando o versículo do Bíblio Falou com tanto entusiasmo Tanta empolgação Que eu estou dando amém, amém Muito bom isso Estou me sentindo até vocacionado para o ministério Pastoral hoje, né? Pastoral Ele também que está sempre conosco aqui, meu amigo Ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares Bem-vindo, Antenados na Geral Sempre bom estar aqui É sempre bom lembrar que a gente sempre está aqui juntinho, né? Essa palavra sempre abençoa A palavra do dia sempre é gostosa demais É um refrigério, é um alento E vamos debater sobre a Igreja sem preconceitos Será que temos algum preconceito? Ah, eu acho que não Olha aí, então vamos lá Vou fazer aqui a leitura da abordagem de hoje Constantemente nós cristãos somos vistos como pessoas preconceituosas e julgadoras A Igreja deveria ser um lugar de inclusão e amor Mas não é bem isso que temos visto Casos de racismo, segregação social, homofobia São relatados dentro de comunidades cristãs Hoje, então, vamos falar sobre a Igreja sem preconceito Muito bem, pastores, vamos começar aqui Até citando Existe ou existiu no Novo Testamento Ou no Antigo Testamento Casos de acepção de pessoas? Todos três levantaram o microfone Tem aquele botão Quem vai rápido no botão? Vamos lá, vocês Não, por favor Ih, mas que generosidade É por causa dos mais velhos É por causa da barba É por causa da barba Mas barba também, você também Bom, só sobrou você, Rafael Sem barba Não, mas olha que você perguntou Se teria alguma coisa na Bíblia Tem Tiago, né? Tiago, capítulo 2 Tiago diz, né? Que se entrar alguém E é o contexto da Igreja, né? Com um anel no dedo Mostrando um status social mais elevado E você chamar ele para uma Para alguma coisa mais íntima Um lugar especial E deixar o mais pobre de longe Você está fazendo acepção de pessoas E Tiago vai dizer lá no versículo 9 Que é acepção Que é distinção entre pessoas Que isso é pecado Né? Então você fazer esse tipo de distinção Por quê? Porque você tem um preconceito Que aquele que ocupa na sociedade Um status superior a outro Ele, pelo fato de ter esse status superior Ele é melhor E se você observar Isso é muito comum até o dia de hoje Que a Bíblia cita lá atrás Ah, no Novo Testamento Tem uns oito textos que falam isso Deus não faz acepção de pessoas Né? Deus não faz essas distinções nossas O problema é que nós fazemos Nós fazemos Primeiro, curioso, também tem Relato da carta de Paulo Falando sobre a igreja Que estava fazendo divisões Em relação a sua questão cultural E econômica Mas Foi muito bem colocado A respeito da questão E Pedro também, né? Sim, sim Ali quando aparece o leção Fala sobre isso, né? Eu acho que A gente falou sobre a pessoa Que tem uma classe econômica superior As pessoas fazem distinções E eu acredito até Que seja muito limitado Porque a gente está Numa atualidade Que tem muitas questões Hoje de transexual Tem essas coisas Tem tudo hoje Tem essas atipicidades Para não julgarem Que eu estou falando De forma distinta Mas tem umas atipicidades Estou tentando criar Um conceito de família E família não é um conceito É uma definição bíblica Enfim Não estou discriminando, tá bom? Estou só pontuando Deixando bem claro Não está sendo preconceituoso Não, não Estou só botando A colocação óbvia Do que se trata Mas existe N motivos Para se discriminar Por exemplo Eu acredito que Quem faz muita discriminação Não são os mais ricos São os mais pobres Os mais pobres Quando vê alguns Que tem uma diferença social Um pouco superior Eu digo Não econômica Social Elas já se autodiscriminam Ou então discriminam eles Entendeu? Na verdade Gera um preconceito Uma vez Eu conheço Uma família Que estava sendo assim Sofrendo um preconceito Porque ele tinha Uma situação econômica Até um pouco mais elevada E cultural E as pessoas Sempre questionavam Porque eles estavam Em todos os eventos Em todos os momentos Sociais Em que tinham disponibilidade Tinham dinheiro Por que que não vão? Entendeu? Os mais simples Que discriminavam ele E não ele Está entendendo? Então isso é muito mais amplo Da natureza do homem Da natureza decaída Pecaminosa do homem Isso acontece Acontece com frequência Infelizmente Na igreja Agora nesses pontos Em específico Vamos debater Eu acredito Que como cristãos Nós devemos aprender A recebê-los muito bem E aí Entra mais um preconceito A dos pecadores Mas como assim Dos pecadores? Porque realmente Na igreja Falam muito Dos pecadores Dos pecados Se desviou De quem nunca ouviu Falando de se desviou Isso é um preconceito? Sendo pecador Como é que você Estando com a trava nos olhos Você quer tirar do outro? Não é? Isso também é uma forma De preconceito E assim Isso que a gente está falando De preconceito Ali no novo testamento Você vê ali o caso de Pedro Quando Deus revela ali O lençol Na casa de Cornélio Parece também Que era uma questão cultural Porque o judeu Também tinha Isso É exatamente onde eu ia entrar Essa perspectiva histórica O antigo testamento Me perdoa a franqueza Mas o antigo testamento Ele é um texto discriminatório Em muitos momentos Se eu olhar para a pessoa De Deus no antigo testamento Deus era o Deus De Israel Deus fazia acepção de pessoas No antigo testamento Segundo a forma como foi escrito Pelos autores E a forma como foi traduzido Eu não estou dizendo Pelo amor de Deus Que Deus fazia acepção de pessoas Porque senão ele entraria Em contradição contra si mesmo E a interpretação do homem Em relação à revelação Que é um problema A forma como foi descrito o texto A forma como foi relatado os fatos Leva a entender isso Que Deus era o Deus exclusivo Do povo de Israel Em muitos momentos você vai ver isso Era o Deus de Israel Não era o Deus da humanidade Era o Deus específico do povo Você via em muitos momentos em Israel As pessoas que tinham Por exemplo Algumas enfermidades E eram colocadas para fora da cidade Elas não ficavam junto da cidade Então isso é uma questão muito cultural O povo lá em Israel Aprendeu a viver assim E multiplicou isso E veio trazendo E infelizmente até hoje A gente ainda carrega Alguns resquícios disso Você vê ali em Lucas 15 Quando Jesus se encontra Com o publicano e pecador Os fariseus escrivas ali Julgando Porque ele havia tido contato com eles Aí Jesus vai e cria Aquelas três paradas Quando Jesus vai na casa de Simão E ele começa a conversar Com aquela mulher Que lava os pés dele E seca com os cabelos Simão vira e fala Bom, se soubesse quem é essa mulher Ele seria profeta Ele não sabe quem é essa mulher Que está tocando nele Então existia um preconceito Muito grande Jesus sempre tentando Lutando para quebrar Todo tipo de qualquer preconceito Isso E aquilo que o Rafael falou É verdade O preconceito Ele vem de ambos os lados Ele não vem só do mais abastado Ele também vem do menos E nessa questão social No caso étnica Nesse aspecto Um outro caso Que a gente vai identificar É quando Jesus vai até o poço E ele tem aquele encontro Com a mulher samaritana Quando ele fala Com aquela mulher Aquela mulher se escandaliza Como pode Você Que é homem judeu Falar comigo Que sou mulher samaritana Então a gente vê O inverso da coisa também Então aquilo que o Rafael Falou de fato Se aplica também Nesse outro aspecto Agora pensando Que no texto Do novo testamento Antigo Analisando essa questão Cultural De preconceito Será que hoje Já a igreja Herdou Dentro dela Também Uma espécie De preconceito Ainda existe Esse preconceito Na igreja atual É bem provável Que sim Pablo Eu acho que sim Isso que o Renan falou O povo de Israel Tinha aquela espécie De orgulho nacional O Deus é nosso E aí eu não me recordo Agora exatamente Aonde Mas tem um texto Que o senhor Diz para eles assim Vocês não foram escolhidos Por ser um grande povo Quer dizer Era Zé Povinho mesmo Quem ele escolheu Se ele quisesse escolher Um grande povo Pegaria os gregos Os egípcios As suas pirâmides Gente que tinha O que mostrar para fora Então quer dizer O senhor tem que vir Consertar A visão deles Sobre eles mesmo Então Você vê Todo mundo que não era judeu Era o que? Gentio Era gentio É gentio É outro Uma pessoa que eu tenho Que me manter distante dela Quer dizer Esse seria o anti-espírito Do evangelho E se aproximar Você se destaca Desculpa te cortar Flávio E essa perspectiva Ela é tão atual Que quando a igreja A primeira igreja Que é a igreja católica Estabelecida Isso quando eu falo Primeira igreja Instituição religiosa Qual é a regra? Se você não é batizado Você é Pagão Então ou você é Cristão batizado Na igreja católica apostólica Romana Ou você é pagão Então eles trazem De volta Todo esse egocentrismo Existente em Israel E aí não há também No nosso meio Um certo tipo De preconceito Que travestido De um certo também Orgulho espiritual Tipo assim Eu que vim do meio Pentecostal Aí você tem O crente de primeiro E o de segundo O crente de primeiro É aquele que é batizado No Espírito Santo E o de segundo É aquele que não é Então ele está Em outro nível Não tem assim Tem gente que gosta De ir a monte Tem umas histórias aí De monte Que lá em cima Lá no alto No topo Tem que ir só aqueles Que são revestidos Preparados E quem não pode falar Do crente Que poxa Eu fiz um jejum forte Então esse é quem? Esse é muito santo Porque da palavra dele Só sai bênção E ele é santo demais Até o ponto De apontar o pecado do outro Que isso é muito comum Olha só aquela pessoa ali E um dia desse Ela estava dançando Até o chão Então ô varão Ô fariseu Olha para o seu próprio espelho Somos todos pecadores Sem dúvida Porque por exemplo A gente mora num país Que aparentemente O racismo não é declarado Mas se você for analisar Estatisticamente 80% da população É de pele negra E na verdade Os mais ricos São os de pele branca E assim Você encontra Uma população Maior de pele negra Mas eles não A pele negra parece Que é considerada Como É É uma acepção de pessoas A gente pergunta uma coisa Isso influencia a igreja também? Paulo, eu acredito que o maior racismo Vem do negro Entendeu? Isso aí Eu não estou falando assim Só pela fé De falar não Você faz uma análise comprobatória Matemática Você vai ver que os negros São muito racistas Essa vitimalização Então nem se fala Entendeu? É o extremo Então quem é o racista? É o branco ou o negro? Olha, eu acredito que vai ficar Vai ter muita gente aí Me tacando muitas pedras Mas vamos ser sensatos Vai tomar umas pedrada digital Vamos ser negros E vamos fazer uma análise crítica nisso Porque tem muito negro Que é extremamente um potencial E por que ele é um potencial? Porque ele não fez mimimi Porque ele não foi vítima da sociedade Porque ele quis ser diferente Ele quis reagir A essa questão histórica Da escravatura Que obviamente Você vai desenvolvendo Você vai herdando E vai crescendo Ou vai declinando E as pessoas foram evoluindo Alguns não Alguns foram declinando O Joaquim Barbosa Estava dando uma entrevista Ele que é o presidente Da Suprema Foi, né? Hoje ele está aposentado Foi, foi E aí perguntaram para ele Vem cá, você está sendo a cota De negro? De negro? Ele falou, não Eu estou aqui Querendo quebrar exatamente O racismo no Brasil Que vai ser uma oportunidade De quebrar todo tipo de racismo Eu achei interessante A resposta dele É interessante Não está dúvida Ele não entrou por cota, né? Ele foi promotor de justiça Por mérito Não foi por cota Agora tem Eu acho que o preconceito Eu penso que o preconceito É uma coisa que é inerente Ao ser humano Eu penso que todos nós De uma forma ou de outra Em maior ou menor grau Nós somos preconceituosos Sim E eu digo nós sociedade Não igreja Mas Ninguém se admite preconceituoso Normalmente Você tem que ler a questão Do preconceito Nas entrelinhas Por exemplo Você estava falando Do preconceito racial Aí duas mulheres conversando Uma diz para a outra assim Ah, eu estou com uma empregada nova Lá em casa Ela é uma negra Mas ela é muito limpa O que você está dizendo? Que negro não é isso Ou então tipo assim Nós colocamos lá no nosso prédio Um novo porteiro É um senhor de cor Mas ele é muito honesto Então você vê que Você vai ter que ler o preconceito Nas entrelinhas É verdade, Flávio Isso não é preconceito Preconceito não é crime É ter um conceito Pré-definido Antes de alguma coisa Isso é discriminação É diferente É diferente Isso não é questão de conceito Isso é questão de discriminação Eu não sei se ele está discriminando Eu não tenho certeza Se é discriminação Ou se simplesmente Porque também acontece Você falou dos negros Eu estava vendo Uma ocasião na TV Um programa policial Ele falou dos negros Não, foi você Você vai ver se encaixa Eu vou dar um exemplo Eu vou ver se vai dar um exemplo Se encaixa nisso aí Estava vendo um programa policial E um jovem foi preso Negro Aí foram na casa dele A avó dele Deu uma entrevista Para o jornalista Falou assim Olha meu senhor Nós somos uns pretos Mas nós somos uns pretos De linha Palavras dela Foi nesse termo Que ela colocou Somos uns pretos De linha O que ela está dizendo? Que tem preto desalinhado E quem foi que fez esse Quem verbalizou esse racismo? Foi uma negra Então Então você vê Você vê como é que o preconceito Ele é uma coisa arraigada Que às vezes você não percebe ele Com facilidade Eu estou citando o preconceito racial Mas ele poderia ser social Como a Bíblia diz lá em Tiago Você olha para duas pessoas Que têm roupas diferentes E ali você tem um preconceito De quem é melhor E de quem é pior Pela roupa que veste E assim Eu acho que os preconceitos Eles se multiplicam De uma forma tal Que a gente Vivencia eles Sem nem perceber Às vezes a gente não percebe Vem inconsciente Vem 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 porque Porque olha só Quando nós nascemos Quando nós nascemos Esse mundo já estava aí Nós somos inseridos Dentro de um contexto cultural Que nos influencia De todas as maneiras Para bem e para mal Então a gente vai absorvendo Toda uma história Dos nossos antepassados Juntando com aquilo Que está na nossa ambiência E aí a gente vai Reproduzindo um modelo Não tenha ninguém Por mais que esse texto Seja lindo Diz assim Que Jesus veio Para nos libertar Mas não tem ninguém Que seja totalmente livre Que o pensamento dele Seja livre Todo o nosso pensamento É condicionado De alguma forma Porque é condicionado Balizado pelos padrões Que nós recebemos Que nós não fomos Inseridos aqui pronto Aliás já diz o professor Mário Sérgio Cortella Que nós não nascemos prontos Nós estamos num processo De aprontamento Então a gente recebe isso Nesse contexto Eu acho difícil dizer assim Ah eu sou totalmente Sem preconceito Talvez eu tenha algum E ainda não percebi Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Você que está aí gostando Aprendendo Não saia não Antenados Vai para o intervalo E volta já Já E estamos de volta Aqui para o segundo bloco Do Antenados Na geral Sempre agradecendo a Deus Pela sua presença Lembrando que você é E sempre será O patrimônio Da Boas Novas Quero lembrar que você Pode participar comigo O telefone vai passar aqui Debaixo da sua telinha Anote aí Manda para mim perguntas Temas Grava vídeo no WhatsApp Queremos a sua participação Visita o nosso canal Que temos lá no YouTube Dá uma curtida Um joinha Comenta Compartilha Tem esse programa E outros Dos mais diversos temas Visita a nossa página Que temos lá no Facebook Temos recortes Os melhores momentos Para você participar Compartilhar Lembrando aqui também Olha só Nesse segundo bloco Chegou aqui Para encher A brilhantar Aqui o nosso time Ele que é Pastor advogado E fomentador Do movimento negro evangélico Melquisedeque Ramos Bem-vindo Antenados na geral Amém É um prazer Estar aqui com todos vocês Para contribuir Para o crescimento Do povo de Deus Maravilha Melquisedeque A gente estava falando Aqui no primeiro bloco Sobre se existe Preconceito dentro das igrejas Acepção de pessoas E aí que tocamos No assunto do racismo E é interessante Que a gente falou Da influência cultural Do povo de Israel Judeu Citamos textos Como em Tiago Quando Pedro Quando Deus revelou ali Aquele lençol Que havia sempre Houve na história Acepção de pessoas Você Que faz parte É É Da igreja Do movimento Negro evangélico Será que Você percebe Hoje Nos dias atuais Dentro da igreja Existe algum racismo Você encontra Já encontrou Já passou por alguma experiência Como essa Já passei Não atualmente Mas já passei Quando eu era Por exemplo Quando eu era criança É Minha mãe Meu pai tinha acabado De falecer Minha mãe pediu Para me colocar Na aula de música Porque eu tinha um trompete E a teoria Eu já sabia Então Não tinha nenhuma vaga Mas minha mãe reclamou Eu sou Eu sou membro Há muito tempo Dessa igreja E meu filho É órfão de pai Vocês tem que ajudar Meu filho Então Arrumaram uma vaguinha E me colocaram lá Para estudar Trompete E Chegou um obreiro Não convém citar o nome E ele queria também Colocar o filho dele Para estudar Música Aí o rapaz falou Não A última vaga que tinha Aliás Nem tinha vaga Nós arrumamos uma vaguinha E colocamos Esse jovem aí Eu tinha 14 anos E ele olhou Né Era um obreiro branco Falou Olha É Ele não vai dar Para nada Ele não presta Para nada Ele não vai conseguir Você vai perder Teu tempo Então Ele me tirou E colocou o filho dele Hoje o filho dele Graças a Deus É sargento músico Das forças armadas E eu sou advogado Né Então Não troca trompete Irmão Não troca Infelizmente Perderam o músico Né Mas ganharam o advogado Você vê que essa influência do racismo Exige dentro da igreja E a gente está falando aqui Que essa influência também Pode ser uma influência cultural Que vem do nosso inconsciente Sem a gente Sem a gente Perceber Porque se você for ver Nas estatísticas De cinco pessoas Que se formam na faculdade Três É de pele branca E dois De pele negra Se você for ver Nos presídios A maioria É de pele negra Um amigo meu Que é de pele negra Ele cantor Músico Estava andando na rua Da zona sul Ele disse para mim Pablo Fiquei constrangido O dia desse Estava andando na rua Com a minha pastinha Veio uma mulher Na minha direção Ela tomou um susto E atravessou a rua Eu vi o preconceito O racismo No olhar dela E eu não fiz nada Continuei o meu caminho Porque há Essa influência Negativa Em relação A pele negra No nosso país E como a igreja Deve lutar Contra o racismo Se a gente sabe Que já existe isso Inclusive Melquisedeque Já passou por isso Da própria igreja Como que a igreja Deve combater o racismo Que tipo de Ferramenta De pregação Que a gente deve fazer Deve ter Que tem um valor Muito histórico Muito cultural Está sendo quebrado Antigamente mulher Não estava em faculdade Hoje você só vê delegada Por exemplo A grande maioria absoluta É Ou estou enganado Ou estou equivocado Então isso está quebrando Mulher também não aparecia Em faculdade Hoje tem muito mais mulheres Com nível superior Do que homens Nas faculdades Você vê as classes Tem muito mais mulheres Assim como negros É uma questão Que veio Da nossa história Não apenas Não estou falando Da natureza humana Mas não apenas Da natureza humana O homem tem por hábito Por ser um homem Decaído Pecador Depravado Total Segundo a Bíblia Segundo ela Não posso contradizer Ele tem um hábito Chamado pecado Não vou também Dar apelido para pecado De fazer comparações A gente fala de cor A gente fala de altura A gente fala de poder De força Se for mulher Fala do pé O pé dela Como é que anda Como é que não anda A roupa Essa comparação É da natureza do homem E isso aí Se você externar De uma forma Incoerente É até um crime Então o homem Tem essa natureza De comparação Na verdade Esse poder Para o homem Sexo masculino Já é mais competitivo O homem quer ter mais O homem quer ser A diferença da sociedade Se ele exagerar Nisso aí Realmente ele vai estar Cometendo alguns atos De discriminação O que eu Trazendo para o nosso meio Para a nossa igreja Para a nossa comunidade de fé O que a gente tem que ver É que por exemplo Todas as cartas de Paulo Ele tem status igualitário Ele sempre puxa todo mundo E bota no mesmo nível O nível não é alto Ao contrário Ele puxa todo mundo Bem para baixo Para botar no mesmo nível Paulo sempre fala De forma igualitária E ele sempre Todas as cartas Ele tem um pontuado Sobre isso aí Eu pego muita ênfase Na primeira carta De Paulo a Corinto Porque estava meio complicado Extremamente complicado Isso lá Hoje ainda existe? Existe Agora Quais são as mudanças? Foi a questão que você pontuou Por exemplo Já teve cenário na igreja De vir uma transexual E aí Como é que recebe? Por exemplo Se você for pegar Um camarada Que cumpriu pena Por pedofilia E aí ele fala assim Pô, eu quero cuidar Da classe de crianças É É discriminação É bom senso Está entendendo? São vários pontos Que a gente tem que ter Um equilíbrio Tem que ter bom senso Tem que ter equilíbrio Isso é discriminação? Por exemplo Teve uma mulher Enfim Não sei definir Um homem Fisiologicamente falando Um homem Que mudou de sexo E ele se arrependeu Ele foi para a igreja Ele se converteu E aí? Teve pastores que falaram Não, agora ele pode Se casar com um homem Eu acredito que não Isso é discriminação? As novidades Que estão aparecendo No dia de hoje Requer o equilíbrio Tem que ter bom senso Agora, Rafael Você que foi nos Estados Unidos Por exemplo A influência cultural É muito forte na igreja Lá tem igreja Que é só de negro E só de branco E eles se entendem Perfeitamente Eles não tem nenhum problema Aí você vê Que a questão social Não é discriminação Por exemplo A cultura afro Ele tem um estilo de música Eles tem um estilo de vida Ele tem seu jeitão É meio que gueta Aqui seria mais ou menos assim É seu estilo O outro não O outro é mais quietinho É mais introspectivo De não se sentir bem Em um lugar Ou em outro Eles não se discriminam Ao contrário Eles se conhecem Se entendem como irmão É a mesma coisa Que chegar Um pastor De uma igreja histórica Tradicional E entrar numa leu pentecostal Ele vai se sentir estranho Ele vai falar Que eles não são irmãos em Cristo Eu creio que são irmãos em Cristo Mas não vai se identificar Entendeu? É uma questão de bom senso O lado cultural Vale muito nisso Agora a gente está falando aqui Sobre racismo Vamos pular agora Para o outro polo Falar sobre a classe social Existe também Dentro da igreja Divisões de classes sociais Por exemplo O cara que tem Um poder aquisitivo maior Uma igreja Que tem um poder aquisitivo maior Se entra alguém ali Com baixa renda Será que ele é mal visto Mal recebido Mal acolhido Como é que existe Algum preconceito De classes sociais Dentro da igreja? Existe Existe tudo Existe Existe tudo Existe tudo Existe gente A igreja é um hospital Para tratar Para cuidar Para discipular Então você vai ter De todo tipo Lá dentro Igreja é lugar De gente doente Hoje tem gente Para ser curado Na minha conversão Eu lembro Quando me converti Tudo maravilhoso Todo mundo bonito Pregação Tudo culto Aí chegou um diácono Para mim Está gostando Que bom Mas ó Espera mais um pouquinho Que isso aí Está vindo Nada disso Daqui a pouco Eu fiquei triste Com a notícia dele Mas depois de um tempo Ele te botou na realidade Eu fui perceber Que a igreja Não é o céu Nem os irmãos São anjos Então assim É exatamente O lugar Onde tem pessoa Que vai ter de tudo Vai ter de tudo Infelizmente existe É só você ver O filho do dizimista Mais alto E o filho Que não tem O dizimo tão alto Assim O filho do dizimista Mais alto Ele pode engravidar Menina Namorada Pode fazer tudo Ou o filho do pastor Que a mão não pesa Sobre ele Porque o dizimo Dele é muito alto Não pode tocar nesse dizimo aí Entendeu? Agora do menos abastado Não Aquele ali Bota pra fora Exclui ele Bota no banco Faz o diabo a quatro Entendeu? Mas não é só isso Pablo E isso não é uma exclusividade De igrejas grandes É bom que isso fique claro Falando uma ideia De uma igreja pequena Eu estou falando de todas Isso acontece em igreja grande também Isso acontece em igreja grande também Porque eu já vi acontecer Mas igreja pequena É mais comum É mais comum Exato Até porque O dizimo mais alto Na igreja pequena Chama muito mais atenção Mas Isso acontece em igreja grande também Porque eu já vi acontecer Agora Uma coisa que acontece também Tanto em igreja grande Quanto em igreja pequena E isso daí é claro É você ver Entrar um morador de calçada Na igreja Gente Parece que entrou um criminoso Escrito na testa dele Sou bandido Eu me lembro De uma história Que eu era Ainda jovem Não sou tão velho assim Mas você já tem pra lá De dez anos E eu estava sentado Na igreja De repente Entrou um senhor Morador de calçada De rua Como o pessoal Costuma dizer Eu falo calçada Porque se morar na rua O carro passa por cima Então ele mora Na verdade na calçada Então entrou O morador de calçada Ele entrou Pelo meio da igreja Foi até o primeiro banco E se sentou E aí surgiu A tropa de elite Das igrejas Que são o corpo diaconal Botou um diácono Do lado dele Um diácono atrás Um diácono em cada porta Parecia que tinha entrado Fernandinho Beramar Na igreja E aquele senhor Sentou Assistiu Toda a pregação Quando acabou A pregação Ele se levantou E foi embora Ele não deu uma palavra Ele não pediu Um real Ele não pediu roupa Ele não pediu comida Ele entrou Porque ele queria Ser ministrado na palavra E olha a discriminação Olha como ele foi tratado Um dia desse Renan Fizeram um teste Eu acho que vocês já viram Um pastor Vestido de morador de calçada Agora é morador de calçada Aprendeu Aprende agora Se não me engano O Rosinha fez isso Fez isso Fez E entrou Percebeu o preconceito Do povo Percebeu Porque É real É real Mas a gente não pode Botar a culpa na igreja Porque a culpa não é da igreja A culpa é de cada ser humano Que nem todo mundo Tem essa reação É dentro de nós É o que eu falo É nessas entrelinhas Que você percebe o preconceito Ninguém levanta uma bandeira E diz Sou preconceituoso Mas aí tem o preconceito racial Social Intelectual Normalmente você não quer se relacionar Com uma pessoa Que pelo menos em tese Não Ou que você acha Que ela está intelectualmente Abaixo de você Não é? Então o preconceito intelectual É Econômico Aquilo que a Bíblia fala Lá em Tiago Pessoas em posições Sociais diferentes Mas tem coisa, Pabllo Você abordou aí Um aspecto dessa questão Tem coisa que não é em realidade É preconceito Mas afinidade Seja ela na igreja Num clube Ou em qualquer outra Reunião de pessoas Você tem uma tendência natural De buscar a companhia De alguém Que de alguma forma Se parece com você Se assim mesmo Seja do ponto de vista intelectual Seja do ponto de vista Da profissão Eu me recordo que lá Na nossa igreja Tinha numa ocasião Dois donos de oficina mecânica E aí Um A conversa deles Eu me lembro que um chegava Para o outro Você tem um paralama do carro Assim, assim, assim Por quê? Porque há uma afinidade profissional Então era mais fácil Ele se aproximar dessa pessoa Do que talvez De um surfista como você Porque você vai procurar pessoas Com a mesma afinidade E isso não necessariamente É preconceito Por isso que você costuma ter Várias igrejinhas Dentro da igreja Às vezes são grupinhos Que não necessariamente Nada a ver com pecado Nem discriminação Mas que há preconceito Sem dúvida Muito bem Vamos para um break Um rápido intervalo Esses dois blocos aqui Falamos um pouquinho Sobre o preconceito existente Na igreja Agora os outros dois Vamos nos dedicar aí Um pouquinho sobre a solução Como lidar Como vencer Como tratar Esse problema No coração do homem Não sai daí Antenados vai e volta Já já Em seus braços posso me esconder E ele vem saltando Estamos de volta Terceiro bloco Antenados na geral Falando sobre preconceito Acepção de pessoas Os dois primeiros blocos Falamos um pouquinho Sobre se existe E percebemos que existe Existe não por causa da igreja em si Mas porque o ser humano está lá Está ali Em processo de tratamento De crescimento De desenvolvimento De processo de parto Do novo nascimento Então acontece mesmo Até pela influência cultural Agora vamos falar aqui um pouquinho Sobre como tratar isso Como que a gente deve Ensinar nosso povo A vencer todo tipo de preconceito Porque vai existir No coração do homem Como que ele domina Governa Como que deve ser A capitania da alma dele Para não deixar Se levar Para a acepção de pessoas Começar aqui Melquisedeque Como é que você acha Que o cristão Que a igreja Que o pastor Deve instruir Ensinar E agir Diante de qualquer preconceito E acepção de pessoas Que há dentro da igreja O primeiro passo É reconhecer Que racismo Preconceito E discriminação É pecado Esse é o primeiro passo Segundo passo Amar Se você não amar O teu próximo Como a ti mesmo Então você vai Ser racista Porque você vai se considerar Superior Seja social Ou seja Porque você é De uma outra raça Ou porque é de outra etnia Ou porque é de um grupo Seleto De profissionais E você vai discriminar E vai também Ser preconceituoso Ou seja Vai exercer Sobre o teu irmão Um juízo De valor Sem nenhum fundamento Sem nenhuma base Muito raso Então Sem o amor Todas as coisas ruins Que é inerente Está inerente No ser humano O ser humano Nasceu em pecado Diz Davi Nasceu em pecado Porque o pecado Desde Adão e Eva O pecado Ele agora faz parte Do nosso corpo Até aquele grande dia Que o Senhor Nos transformar Então Mas o amor Supera tudo isso O amor Ele não suspeita mal Porque o preconceito Nada mais é Do que suspeitar mal Então você já Exerce um juízo De valor Sobre aquela pessoa E começa a suspeitar Opa, aquele cara Ih, não sei não Peraí Aí começa a discriminar Peraí Vou botar ele pra lá Porque ele não serve Ah, aí vem o racismo Tem vários tipos de racismo Tem até o racismo hoje Racismo religioso Então Peraí A minha igreja é melhor A doutrina Minha doutrina é melhor Eu faço mais a vontade De Deus Do que De outra pessoa E começa aquela coisa Toda ruim E começa a afetar A vida espiritual dele E a vida de todos Que o encerca Porque aquilo que ele fala É reproduzido E Jesus nos ensina Jamais olhar pra pessoa Pela aparência Pelo que ela aparenta Pelo que ela tem Os valores da pessoa Tá no ser humano Então Isso é também Uma das artes Uma das ferramentas De Deus Pra que a gente possa Vencer qualquer tipo De preconceito Valorizar a vida Pela vida Não pelo que ela tem Pelo que ela aparenta ser Mas a vida humana A vida humana É o valor Que nós devemos Valorizar Eu acredito que O pastor falou muito bem Sobre isso E falou sobre O discriminador Agora também Vamos considerar O discriminado O discriminado também Quando sofre Algum tipo de ação Quem nunca aqui sofreu Até quando mais jovem Quando estudante Quando no início De seminário Então Porque tem essa questão Religiosa Essa questão de cargos Eclesiásticos Essa hipocrisia Um pouquinho Que as pessoas Tentam subjulgar o outro O discriminado também Deve olhar pro discriminador Entendendo que ele Ele só tem um pecado Diferente do seu Porque ele também Não passa de um pecador Ele carece da graça de Deus Carece da glória de Deus De repente foi assim Que ele aprendeu Porque tem muita gente Que reproduz Muita gente não As pessoas naturalmente Reproduzem E a gente Devemos pagar o mal Com o mal A gente A gente não pode Dever coisa alguma Ao outro Se não amor A gente tem que dar amor E com isso A gente pode começar A mudar a história Talvez não vamos mudar Mas podemos começar Pelo menos a mudar O nosso meio Porque se a gente Recebe e reproduz Se você recebe um mal E paga com o mal Se você é discriminado E ou discrimina Por ser discriminado Porque o discriminado Também vai discriminar É um pouco óbvio Você vai querer Rejeitar ou se afastar Da pessoa que te produziu Alguma dor Seja alguma ferida E essa você vai querer distância Então se você Não pagar o mal Com o mal Já começa a ser Uma ação transformadora Uma ação espiritual Envolvida nisso Tratar todo mundo De forma igual A pessoa te feriu Ou veio tentando Te diminuir Por conta disso Porque quando faltam argumentos Não faltam ataques Por exemplo Ah, ele fez isso Porque ele tem isso Pronto, discriminou Não, você conseguiu Porque você tem mais Por exemplo Isso também é Autodiscriminatório Você discriminou a pessoa Você Ah, você conseguiu Passar nesse concurso público Porque você Estudou Não, porque estudou Porque abriu mão De algumas coisas Alguém abriu Não abriu Então já está discriminando Então se a gente não for Tão reativo Se a gente for um pouquinho Mais cristão Tentar reproduzir A imagem de Cristo Em nossa face A gente pode começar A mudar Essa história Entendeu? E essa prática De discriminação Ela não é Não é nova É antiga A gente vê Pelo no primórdio Da igreja E Felipe Encontrou Natanael Se eu não me engano Foi Natanael E falou Natanael Nos termos de hoje Natanael Encontrei o Cristo O Salvador Aquele prometido Nas escrituras Onde é que você encontrou ele? Nazaré Virar coisa boa de Nazaré Olha só o tipo de discriminação Faltou esse A gente já falou Já falou Do Tiago Falamos de Pedro Faltou lembra É verdade Discriminação pelo local Então você vê que Você entraria Para qualquer Para qualquer bairro Aqui do Rio de Janeiro Bairro pobre Favela Pode vir alguém bom De uma favela É uma forma De discriminação Porque você tem Um preconceito Que daquele lugar Não sai ninguém Que preste Então de Nazaré Não pode vir nada de bom Muito menos o Salvador Então quer dizer Você percebe Que os lugares Onde não se espera nada Vem alguém Que é É um agente Transformador da sociedade Tem muita gente Que vem de um fundo Do baú De lugares simples Que você não espera nada E muda E representa algo Para a nossa sociedade Olha só Da onde a gente menos espera Sempre tem alguém Que pode mudar E aí É verdade Voltando A discriminação Discriminação É o reflexo De um total Afastamento De Jesus É o reflexo Da pessoa Estar completamente Distante de Deus A escritura Ela é muito clara Que ninguém pode Amar a Deus A quem não vê Rejeitando o amor Ao próximo A quem eu vejo João fala muito bem Sobre isso João vai dizer Que aquele que não ama Não procede de Deus E quem discrimina Não ama É verdade Quem discrimina Não ama Se eu discrimino Meu irmão Porque ele é careca É um bom motivo Genuinamente regenerado Se eu discrimino O irmão Porque ele é negro Eu não sou regenerado Se eu discrimino O Rafael Porque ele é bombado Eu não sou regenerado Mas eu sofro muito Pastor Maromba Porque exatamente O evangelho Valoriza a vida humana Se a vida humana Está entrando aí Pabllo É só você olhar Quem eram as companhias De Jesus É Jesus sofria preconceito Por parte dos fariseus Porque ele só andava Com quem não prestava Jesus só vivia Cercado de prostituta De ladrão De publicano Que era aquele povo Que roubava Os políticos de hoje em dia Que roubavam todo mundo Jesus só andava Cercado com gente Desse nível Jesus só andava Com quem estava À margem da sociedade E os fariseus Ficavam loucos Em cima de Jesus Eram os discriminadores Exato Eram os discriminadores Então Eu separo O cristianismo Em dois grupos Olha a discriminação Mas é em dois grupos O grupo dos fariseus E o grupo dos crentes Fariseu é aquele cara Que está sentado Não faz nada Para mudar nada E ninguém Só sabe apontar o dedo São os religiosos São os religiosos Os fariseus farejam O pegado dos outros Caçadores de pecado Caçadores de pecado Entendeu? E existe os cristãos Que estão preocupados Em amar Pablo Se a gente não ama Você é qualquer coisa Menos cristão Se você não ama Você é qualquer coisa Menos cristão Como é que o preconceito Está arraigado Eu estou olhando Para o Rafael E pensando O quanto que ele já Não deve ter sofrido Dos outros Tem tanto nos músculos Sinal que tem pouco No cérebro Já fizeram isso Algumas vezes Eu perguntei Quantos livros Você lê por mês Entendeu? E aí fica ruim Não A gente sabe A gente sabe Que você é a prova viva De que isso não é verdade Mas é As pessoas sempre discriminam Hipertrofia muscular Não significa Atrofia do cérebro A gente sabe disso Discriminação na profissão Você vê por exemplo No nosso caso Nós que somos advogados Discriminação Com o advogado criminalista Como se o advogado criminalista Ele tivesse que necessariamente Envolvido com os crimes do bandido Você vê como é que a discriminação Ela vem de forma velada Quantas vezes na TV Você assiste um comentarista E diz assim É Mas o advogado tem que saber De onde vem esses honorários Que pagam ele Agora interessante Se o sujeito Que está sendo processado criminalmente Ele vai ao médico Ninguém cobra do médico Perguntar assim Olha Eu só te atendo Se você me provar Que esse teu dinheiro Tem origem lícita Se o cara entra no supermercado Ele não deixa de comprar um produto Porque ele não provou Que o dinheiro tem origem lícita Mas para o advogado Parece que o advogado Tem a obrigação De exigir do cara Um atestado De bons antecedentes Se é que isso fosse possível E provando A origem lícita do dinheiro O próprio repórter Você está vendo A questão do preconceito Que você não percebe Por muitas vezes E eles vão fazendo A cabeça das pessoas Você vê como é que o preconceito Ele vai permeando A sociedade De uma forma Que você Vai repetindo modelos Sem perceber Flávio Todos os seres humanos São preconceituosos E discriminadores O que vai fazer De uma pessoa Não ser Discriminador Ou preconceituoso Ou pelo menos Vai atenuar O seu caráter Pecaminoso Que como o pastor Melko Zadek bem disse É pecado É o Espírito Santo Que vai ajudar Que vai contribuir Vamos falar sobre isso No próximo bloco Tempo de pro break Vamos finalizar aqui Com chave de ouro No quarto e último bloco Você que está aí Não sai não Antenados vai e volta Já Já Muito bem Antenados na geral Está de volta aqui Para o quarto e último bloco Falando sobre preconceito Dentro das igrejas Agora nesse momento Vamos aqui Gastar E ganhar Na verdade Tempo Com a solução Desse problema Pastor Flávio O Renan falou Uma coisa interessante Que a gravidade É tão alta Que o homem Que é preconceituoso É racista Ele na verdade Está distante de Deus Está afastado de Deus Porque a vida humana A vida humana É o foco do cristão Está aqui Para ganhar o próximo Deus é amado No próximo Qual é a solução Que você daria Para a igreja Mas eu não resisto Antes da solução Preconceito com o pastor Tem? Pastor está de carro velho Não, peraí Pastor está de carro velho É preguiçoso Que não quer trabalhar Comprou um carro novo Assaltou o cofre da igreja Então não tem jeito Preconceito com o pastor Mas a solução Olha só O Zen Budismo Ele tem uma filosofia De que a gente está Nesse mundo Para somar E eu acho que isso Tem tudo a ver com o cristianismo A gente não veio para dividir Veio para somar É claro que o cristianismo Vai muito além disso Mas é um princípio E eu acho que a gente soma Apontando nesse caso Por exemplo Agora soluções Bíblia Seria uma delas Tem 12 versículos no velho 8 no novo Que fala que Deus Não faz acepção de pessoas Ora se ele não faz distinção Eu também não posso fazer Quer dizer Eu sou mais do que Deus Não Ele não faz Eu também não faço E aí a partir disso aí Fazer um autoexame Se não for suficiente O autoexame Salmo 139 Sonda-me E vê se há algum caminho Mal em mim Então Eu acho que o Espírito Santo Porque a Bíblia diz Que os que são dele São guiados por ele Ele pode trazer ao nosso encontro Aquilo que são falhas No nosso caráter E esse preconceito Ele é uma falha de caráter Você olhar para o outro De forma discriminatória Ou pela cor da pele Ou pelo status social Ou intelectual Ou de qualquer outra maneira Sabendo que a sepultura Igual a todos nós Todos vamos ter o mesmo destino E é interessante Quando a gente está apodrecendo lá Não tem Não tem nenhuma diferença Entre você e um rato O mau cheiro é o mesmo Então É Saber que eu sou igual a todo mundo Com as minhas imperfeições Com as minhas lutas Com as minhas virtudes Mas que naquilo que há em mim Algo mal Precisa ser tratado E esse tratamento Começa dentro de mim E o preconceito é um deles Eu tenho que estar me autoexaminando Né A Bíblia diz isso Examine o seu homem a si mesmo Há um princípio Que é de Sócrates Né Que uma vida Não examinada É uma vida que não merece ser vivida Então esse processo Do autoexame Eu acho que ele já começa A promoção da cura Contra o preconceito E outros mares da alma humana Eu acho que é por aí Com o auxílio da palavra Óbvio Paulo dá uma chave Né meu, Zedek Muito importante Ele diz que considerar o próximo Maior do que a si mesmo Exatamente Preconceito é uma chave Para o cara ser humilde Dependente de Deus E nunca considerar ele Acima do outro Exatamente Porque o problema do preconceito É isso Ele se achar melhor do que o outro Então essa chave aí É uma chave de libertação Libertação De transformação também Porque desde o momento Que ele reconhece Que está praticando um pecado Ele se arrepende E deixa o amor De Deus De Cristo Entrar em sua vida Ele vai agir Com o seu próximo De uma forma diferente Porque ninguém É contra si mesmo Ninguém fala Eu não vou comer Porque Eu não gosto de mim Porque eu sou preto Ou porque meu olho Não é dessa cor Porque meu cabelo É assim Porque eu sou baixo Ou porque sou alto Ou porque sou magro Ninguém fala isso Dele mesmo Né Eu não vou me permitir Né A passear Eu não vou me permitir A ter uma coisa melhor Porque eu não me gosto Então assim Como a gente quer ser tratado Se a gente quer ser tratado bem A gente também tem que tratar O nosso próximo Da mesma forma Que a gente gostaria Né Agora eu fico imaginando Jesus ao ver Zaqueu Né Jesus ele O Espírito Santo Com certeza revelou Olha isso aí É um servidor Corrupto Como está no dia de hoje Muitos servidores corruptos E é da receita Da receita pública É o coletor de impostos Né Mas Jesus olhou para ele E amou Aquele homem lá Em cima Da figueira Né Subiu para ver Jesus E falou Zaqueu Desce Eu vou almoçar Na tua casa Hoje Né Eu quero comer Lá na tua casa Né Eu quero ficar Na tua casa E as pessoas falavam Alguns falavam Né Várias pessoas chamaram Preconceito Preconceito de novo Contra Jesus Uns falavam Tem demônio Né Poxa Como é que vai comer Na casa de pecadores Dormir na casa de pecadores Ficar na casa de pecadores Isso é uma coisa terrível Né Então assim São pessoas Não eram pessoas Que não tinham religião E não eram pessoas De outra religião Eram Eram judeus Eram religiosos Pessoas que se diziam Temente a Deus Mas deixavam O pecado Do preconceito Entrar na sua alma Preconceito Racismo E discriminação É um pecado Dentro da alma Não é um pecado No corpo É um pecado Que entrou na alma dela Então ela precisa Nascer de novo Precisa ter sua vida Transformada Para ela refletir O espaço de Jesus Jesus falou Olha se alguém quiser Vim após mim Quer dizer Vim depois de mim Nega a si mesmo Pega a tua cruz Pega tudo aquilo Todo preconceito Tudo aquilo Que vai te matar Porque o salário Do pecado é a morte Tudo aquilo que vai Pega aquela cruz Carrega ela Aquele peso E siga-me Siga meus passos Se sacrifica também Pelo outro Eu acredito Isso Uma humilde Consideração Que a gente pode dar Acrescentar Tanto para o discriminador Como para o discriminado Isso considerando O recado para os nossos Que são da comunidade Da fé Porque hoje de fora A gente não consegue Nem ter uma perspectiva Daquilo que eu vou Comentar aqui A gente tem que olhar Sendo você o discriminador O discriminado Na perspectiva de Jesus Primeiro lugar Como Jesus te vê Como você se vê E como você reage Na perspectiva de Jesus Como você se fosse Jesus Como cristão Somos pequenos cristos Agiria para um Por exemplo Como ele agiu Com um publicano Um pecador Depravado Errado Como Jesus Agiria com um pecador Que está Te ferindo Como Jesus fez Como ele faria Se estivesse no seu lugar Agora a perspectiva inversa Como Jesus receberia isso E como ele entregaria A ótica pode mudar tudo Você por exemplo Como você se vê E como Jesus te vê Por exemplo Tem muita gente Que sendo crente Porém fariseu Se vê santo Extremo santo Porque é um homem Que sobe muito um monte Que jejua muito Que ora muito Que é conhecedor da palavra Que de repente Deus dela é uma palavra É a sua homilética A sua oratória Então ela se julga santa demais Mas você sabe Que como Jesus te vê Ele te vê como um pecador Como um depravado Que você é carente da graça Não é por merecimento É por graça Que você foi alcançado E quando você entende isso Você vai olhar para um outro E vai falar assim Carente da graça de Deus Carente da glória de Deus Se manifestar na vida dele Eu vou ser um pequeno Cristo para ele Eu vou entregar amor para ele De repente se ele me atacar Eu vou dar um abraço nele Porque ferir o mal Com o mal É ser como um fariseu Ser como um não cristão É o que o mundo espera Que nós falhemos Como representantes de Cristo Sendo pequeno cristão Possamos agir Tudo que eles esperam Pablo servir a Jesus É abrir mão de si mesmo Para que ele habite em você Para que ele conduza a sua vida Se nós desejamos ser pequenos Cristos Imitadores de Cristo Talmidins Discípulos de Jesus Nós precisamos fazer tal qual ele fez Amar a todos Tem um corinho Uma música Muito antiga Que dizia assim Quero amar Quero amar Sem distinção Agora Renan cantou também É uma canção muito antiga Tá me discriminando Fazendo bullying É uma canção muito antiga Pablo Mas é uma canção que A gente deveria voltar a cantar Amar a todos Sem preconceito Sem distinção Amar a todos Em patamar de igualdade Eu amo você Não porque você merece Mas porque Jesus te ama Então por isso eu te amo também Tá bom? Maravilha E o assim Qual é a gravidade? A gente está finalizando Tem menos de um minutinho A gravidade de alguém Que comete preconceito E acepção de pessoas Pecado 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 Olha aí Meu Deus Então é pecado amigo É transgressão da lei Você que faz acepção de pessoas E que comete um preconceito Deus abençoe Um beijo grande E até a próxima Obrigado pastores Foi uma benção O programa de hoje Tô dando duro Pra sobreviver Peraí Eu já cansei de ficar calado É carteirada pra todo lado Nego querendo só enriquecer